No capítulo 18, vimos que Deus não quer a morte do ser humano. Pelo contrário, Ele quer que lancemos o pecado longe de nós para termos vida. No capítulo 19, vemos um cântico de lamentação sobre os príncipes de Israel, onde se utilizam a parábola falando sobre leões e outra comparando o povo de Israel com uma videira. Na leitura, notamos que os príncipes envolvidos neste relato são Joacás e Zedequias. Na parábola dos leões, eles são descritos como reis fortes, que em algum momento tiveram grande poder, mas que não fizeram o que era bom aos olhos de Deus com todo esse poder. Continuando com o relato, percebemos, pelo que diz a parábola, que os eventos que aconteceram na vida desses dois reis não foram todos bem-sucedidos. Houve um momento em que as províncias vizinhas, referindo-se principalmente à Babilônia, os levaram cativos. Além disso, podemos notar que essa consequência chega à história porque, no princípio, a leoa, que representa o povo de Israel, o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho. Ou seja, Israel, influenciado pelos erros e pela irresponsabilidade de seus reis, escolheu passar o tempo com as outras nações e não com Deus. Uma ação que levou a longos e amargos anos de cativeiro. Passando pela segunda parábola, percebemos que ela trata da história em que a Babilônia ataca e devasta Jerusalém, passando de uma vida abundante, que frutificou e se encheu de ramos, por causa das muitas águas, para uma vinha plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Esta história nos ajuda a refletir sobre as bênçãos que Deus nos deu. Assim como podem ser usadas sabiamente, também podem ser desperdiçadas, mal administradas, pelo resultado de ações que não estão fundadas no conselho de Deus, mas em ideias não bíblicas que levam a passar momentos amargos em nossa curta vida aqui nesta terra. Hoje, quero convidar você a aprender com os erros que os príncipes de Israel cometeram, usando todas as bênçãos que Deus deu de maneira sábia para poder glorificar o nome do Pai e ser poupado de maus dias. Tenha um lindo dia na presença do nosso Deus.